Meu nome é Claudiane, tenho 33 anos, sou de Cajuri. Atualmente, estou cortando técnico em enfermagem na Escola Ancora de Viçosa. Eu decidi fazer porque a escola é uma referência e eu conheci através das redes sociais e também pessoas me incentivaram a aperfeiçoar cada vez mais essa área. Como eu já trabalho como cuidadora de idosos, é buscar mais um aprendizado melhor. E para mim isso é uma superação, porque não superar as pessoas, mas superar a mim mesma. Porque eu acho que o cuidar exige muito do saber. Então, se você cuida e sabe, você se torna uma profissional excelente. Estou gostando muito, as professoras são maravilhosas, são exemplos. Eu me espelho muito nelas, que é a Dani e a Amanda. Eu pretendo me melhorar cada vez mais com a Escola Ancora. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui uma excelente profissional. Eu vou estar aqui uma boa